O programa Nossa Igreja conta com apoio. Se crede, gente que coopera cresce. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida. Nossa Igreja, nossa casa. Olá, Deus abençoe você. Seja bem-vindo. Nós estamos começando mais um programa Nossa Igreja, que é da Pasconda de Ossese de São João da Boa Vista, com a intenção de levar reflexão, partilha conhecimento para você. Falando em conhecimento, nós estamos num tempo muito especial de aprendizado, de conhecimento sobre nós mesmos, de reflexão maior. E aprendendo sobre a vida, sobre as coisas, questionando a brevidade da vida, nós também questionamos o sentido de todas as coisas. Nós estamos também num ano especial aqui na Diocese de São João da Boa Vista. É ano da família. Mas família é um assunto da Igreja em toda e qualquer circunstância e lugar. Então, com certeza, a nossa reflexão também vai ajudar você que não participe, talvez não seja territorialmente da Diocese de São João da Boa Vista, mas que queira conhecer mais sobre um dos assuntos que envolvem as nossas famílias. Nós vamos falar sobre segunda união. Casais em segunda união. O que a Igreja diz sobre isso hoje? Como a Igreja acompanha? Qual o lugar dos casais de segunda união na vida da fé? Para que a gente possa conhecer mais e melhor, nós vamos começar rezando, pedindo que Deus nos abençoe. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus possa nos livrar do mal, do preconceito, da falta de conhecimento e possa nos abrir os horizontes da fé com um olhar cheio de luz, iluminados pela palavra do Evangelho e pelo amor misericordioso de Jesus. Para isso, quero então convidar você a acompanhar a matéria que foi preparada para conhecermos mais sobre o que diz a Igreja sobre os casais em Segunda União. Nós queremos aqui também deixar uma mensagem sobre como a Igreja se propõe a acompanhar os casais de Segunda União, que também, através da encíclica Amores Letícia, se propôs até uma nomenclatura, segundo a Núpcias também, que pode ser uma outra maneira de chamar e de entender essa realidade. Uma realidade sofrida para muitos casais cristãos que a Igreja quer acompanhar. Nesse ano que dedicamos à família também, com certeza, na nossa Comissão da Família da Diocese, que tem como responsável o Padre Antônio Celso e os membros da Pastoral Familiar e do Setor Família, têm pensado com carinho nessa realidade, que é uma das realidades desafiadoras e de como acompanhá-los para integrá-los também na participação da Igreja. Por incrível que pareça, nós, nesse tempo de pandemia, também estamos experimentando, e talvez a maioria dos cristãos, o que eles experimentam sempre, o que eles já tinham um know-how e um repertório para viverem bem com o cristianismo, que é a comunhão espiritual. Agora, a maioria das pessoas estão vivendo, por outros motivos, a mesma condição. E eles nos ensinam esse testemunho bonito de que sempre valorizaram a palavra de Deus, que sempre participaram da Eucaristia e mesmo não comungando sacramentalmente, eles faziam comunhão conosco e nós comungávamos por eles e eles conosco. E agora estamos todos juntos e unidos neste caminho de comunhão espiritual também. Então, aos casais nessas realidades, porque a gente não pode, a Igreja não quer julgá-los, muito pelo contrário, a Igreja quer ser samaritana, acolhedora, amorosa, a gente tem essa intenção e esse objetivo, de buscar mesmo um caminho, de poder acolher cada um, de que todos se sintam e encontrem o seu lugar, porque na casa de Deus, que é a nossa família, todos têm o seu lugar. E os casais também que, por algum motivo, na sua experiência, viveram uma separação, e até muitas vezes dolorosa, sofrida, numa outra oportunidade de vida, numa outra encontro, numa outra anúpsia, numa outra união, encontraram um caminho de felicidade. Deus quer isso para você, meu irmão, Deus quer que todas as pessoas sejam realizadas. E também, é claro que a Igreja também sempre indica, na direção espiritual, um caminho que pode ser feito. hoje existem muitos processos também, não de que a Igreja nunca separa ninguém, ela simplesmente comprova que o casamento não existiu, que é a questão da nulidade. Esse é um caminho que muitos casais também acabam fazendo, para poder também regularizar a sua situação diante da Igreja. E ninguém está excluído de nada, mas todos devem se sentir incluídos, para a gente poder acolher, acompanhar, discernir e integrar. Isso é o que nos pede o Papa, é isso que nós desejamos, a esses casais que sempre se sentam, se sintam membros da nossa família, e continuem testemunhando o seu amor conosco. Amor que esse hoje, experimentamos de maneira muito unida a eles, com profundidade. Que bom conhecermos um pouco mais, sobre as coisas da fé, e sobre os casais de segunda união, no olhar da Igreja, no seu lugar, na vida da Igreja. Na verdade, com certeza, deu para você compreender. Na Igreja, todos têm, o seu lugar. E é com essa consciência, de que todos têm o seu lugar, que você também tem lugar aqui, no programa Nossa Igreja. Então, participe conosco, manda o seu recado, a sua mensagem, pelos nossos diversos canais de comunicação, na internet. Lembrando que, além do Facebook, do YouTube, do site, nós temos agora também o Instagram. Então, diocese, sjbvsp, nos siga no Instagram, tá bom? E também, se você quiser, pode mandar o seu vídeo, a gente tem sugerido para mandar, com a sua família, dizendo, olha, nós somos igreja, somos igreja, estamos aqui juntos, na hora do seu terço, na hora que você estiver acompanhando, uma celebração online, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo, e voltamos já, já. O programa Nossa Igreja conta com apoio. Se crede, gente que coopera, cresce. A gente conhece a força da cooperação, há muito tempo, e agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo, ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder, lave bem as mãos, e use elas para falar com a gente, pelo telefone, internet banking, ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria, está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida. E agora, queremos ouvir a mensagem, a palavra, do nosso bispo Dom Vilar. Terceiro domingo do tempo comum, pescadores de homens. A liturgia fala do chamado de Deus, e da resposta humana. O chamado é gratuito, sem que o mereçamos. A resposta pede um caminho de conversão pessoal, e de identificação com Jesus. O livro de Jonas, capítulo terceiro, Deus envia o profeta Jonas para pregar a conversão aos habitantes de Nínive. Os ninivitas se dispõem a escutar os apelos de Deus, e a percorrer um caminho imediato de conversão. Eles são um modelo de resposta ao chamado de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, Paulo lembra que as coisas deste mundo são passageiras, e não devem ser absolutizadas. Deus convida o cristão, que caminha na história, a priorizar o reino de Deus, e a se converter aos seus valores eternos. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, Jesus convida seus discípulos a formarem comunidade. Ao começar sua vida pública, em povoados, afastados e desconhecidos da Galileia pagã, Jesus anuncia, o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. Israel esperava muito tempo o reino de Deus, mundo novo de paz e prosperidade. Agora este tempo chegou. As promessas se cumpriram. As condições para participar do reino são duas. Convertei-vos e crede no Evangelho. Primeiro, converter-se não é mudar de religião, mas mudar de mente e de coração. É reformular os valores da vida para que Deus ocupe o primeiro lugar. É rever e tirar de nós tudo o que nos afasta de Deus e dos irmãos. Todos são chamados à conversão. Segundo, crer no Evangelho. Não é só saber o que está escrito num livro. É aceitar Cristo e o que Ele nos propõe. É escutar a Sua Palavra e conformar a vida aos Seus mandamentos, que se resumem num só. O amor a Deus e ao próximo. Cristo inaugura o reino e nos chama a continuar e completar esse reino. Ele chama, Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens. Ele convida primeiro a estar com Ele e depois os envia a evangelizar. E escolhe pessoas simples, pobres, ignorantes, rudes. Não escolhe sacerdotes de Jerusalém, fariseus e escribas, grandes conhecedores da Bíblia. Sua escolha é outra, pois Deus não se atém à aparência das pessoas, mas à fé, à humildade e simplicidade. O chamado continua hoje. Cada um recebe o chamado à conversão e a seguir Jesus. Jesus chama pessoas normais no simples exercício e de sua profissão. Ele não o chama se estão rezando ou fazendo algo de extraordinário. O chamado para segui-lo, servindo ao reino, é um chamado radical e incondicional que pede resposta imediata, desapego e fidelidade na comunidade do reino. O chamado é para aderir à pessoa de Jesus e fazer uma experiência de vida em aprender com Ele a viver no amor a Deus e aos irmãos. O batizado chamado a ser discípulo de Jesus em sua missão deve converter-se e acreditar no Evangelho para segui-lo. Ele diz, Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Quem tem medo e se sente incapaz, olha os pescadores da Galileia, pobres e ignorantes, mas generosos e destemidos. Larguem tudo e seguem a Jesus que lhes diz, Convertei-vos e crede no Evangelho. Que Deus abençoe a todos os que nos acompanham em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Dom Vilar, pela sua palavra, pela sua mensagem. Que Deus o sustente e o abençoe sempre mais também. E que Deus abençoe e fortaleça você que nos acompanhou e que pudemos conhecer um pouco mais dentro do ano da família que estamos vivendo de uma forma diferente por causa de todo o contexto. Você pôde conhecer um pouco mais sobre o que a igreja diz sobre os casais de segunda união. Que Deus te abençoe e te proteja. Até o próximo Nossa Igreja, se Deus quiser. Nossa Igreja, nossa casa e que Deus te abençoe. E que Deus abençoe e fortaleça você .